Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus E sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuides de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente, Jesus Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos Só não quero perder Tua presença 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 O remédio pra curar toda a ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro, eu não quero prato Eu só quero que cuides Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente Que traz arrepio na alma e a gente sente Jesus Que eu perca amigos, que eu perca dinheiro, eu só não quero perder Doce presença Presença santa Vem sobre nós Enchendo-nos do teu poder Te adoraremos Por tua presença, presença aqui Ele renovará os nossos corações Ele renovará Ele renovará Os nossos corações Louvado seja o Senhor Diga isso novamente Ele renovará Ele renovará O meu, o teu, nossos corações Louvado seja o Senhor Louvado Bendito, 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 bendito Senhor Ó, o teu, nossos corações Pra te adorar Oh, rei Los reis Foi que eu nasci Oh, rei Jesus o meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.